Senhor presidente, senhores vereadores, casa cheia, imprensa, presidente, com a fala do vereador Clayton, eu na verdade não ia nem comentar sobre isso, mas é difícil não comentar. Eu hoje me sinto envergonhado, é envergonhado de ser vereador, é justo o Clayton ter uma lição, de se debater, mas não está legal, eu não tenho mais me sentido a vontade de estar nesta casa da forma que está sendo conduzida nesta casa, é vergonhoso, triste, a imprensa sempre é grupo do mal, é grupo do bem, são pessoas traindo o outro, falando mal, um dia fala bem, é triste isso. Hoje eu percebi, presidente, o tamanho do erro que eu cometi, eu estou envergonhado de fazer parte deste plenário, eu venho para cá com vergonha porque eu sei que extremamente antiproducente, não se move uma palha, essa pauta está presa, não fala uma noção, o governo manda a matéria para cá, a matéria está parada, pôs, cala rápido. Senhor presidente, como havia discursado, eu entrego a vossa excelência o meu requerimento, entregando o meu celular e a gasolina. Espero que os companheiros de pré-moralidade me acompanhem. Eu, eu, parto junto com vossa excelência a entrega também do meu celular e da minha gasolina. Eu também gostaria de fazer, até porque foi o Jardim. Pela hora, o Jardim, 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 o Jardim. Eu uso o meu aqui, que eu tenho 1.200 minutos, que eu pago 200 reais por mês e a gente é quanto trazendo o uso da Câmara. Está aqui. Senhor presidente, eu acho que essas ações, senhor presidente, são essas ações que dão prazer trabalhar na Câmara. Infelizmente, como o Major Anderson tem vergonha de ser vereador, ele devia entregar, não para o celular, devia entregar o cargo dele. E eu não tenho vergonha de ser vereador. Me honra estar aqui, me honra estar aqui defendendo o povo. Eu não tenho vergonha de ser vereador. E por isso é que nós temos que trabalhar pra mudar a mesa. Isso é hipocrisia. Vindo aqui pra entregar a gasolina e depois pegar lá a vontade sem registro, qualquer um faz, senhor presidente. Eu quero vir entregar o cargo. Eu não tenho vergonha. Quem tem vergonha de ser vereador, entrega o cargo. Tem suplente preocupado. Não vai ficar faltando o vereador, não. Entrega o cargo. É o que é razoável que se faça. E que eu afetasse, senhor presidente, pra parar de fazer aqui aquela brincadeira de mau gosto que alguns vereadores fazem, de homenagear pessoas que quando elas acabam o senhor entra na hora que vão homenagear, por exemplo, uma hora que vai homenagear e ele entra. Entrega por que eles? E para os outros? Eu acabei de sair. Governador Paulinho, em mim, a gente... Vossa Excelência agora, uma atitude... Vossa Excelência com a máxima vêmia, demagógica, venha plenário, dizer que abre mão do senhor abre a mão da presidência da Comissão de Meio Ambiente. Se Vossa Excelência realmente tem vergonha, pra que que o senhor quer presidir a Comissão de Meio Ambiente, que eu não tenho notícia que se reúne? Então, se Vossa Excelência tem vergonha, eu quero dizer que eu tenho orgulho do meu mandato, tenho orgulho das pessoas que me escolheram para representá-las e de forma tranquila estou na rua e tenho recebido manifestações de solidariedade, de apoio, mas nós queremos uma nova prática política nessa casa. Percebo que o ilustre vereador Caol de Mello é o dono da verdade. Senhor vereador, major, eu nunca tive a pretensão de ser o dono da verdade, apenas cumpro a minha obrigação de estar diariamente consultando o regimento, que Vossa Excelência também deve conhecer um pouco do regimento, embora Vossa Excelência relate que se reuniu com o secretário, Vossa Excelência deve saber que o artigo 64 do regimento determina, e o presidente leu o ofício meu, qual é o dia das reuniões ordinárias da Secretaria de Meio Ambiente, mesmo porque são nas comissões que a população pode vir opinar e participar. A única vez que a população tem direito a voz são nas reuniões ordinárias das comissões. Então, se Vossa Excelência se reuniu, Vossa Excelência esqueceu de divulgar publicamente quais são os dias de reunião ordinárias dessa casa, porque eu gostaria de vir na reunião, gostaria de ver esses pareceres. Se Vossa Excelência se reuniu com o secretário, é uma atitude do seu mandato, e eu acho legítima. Agora, Vossa Excelência não informou, e o desafio Vossa Excelência é me mostrar quando é que Vossa Excelência marcou os dias e horários dessa reunião para que eu possa vir participar desse debate ambiental, desse debate sobre o meio ambiente. O senhor pode ficar tranquilo que as próximas eu informarei a Vossa Excelência, tá bom? Ah, então é só as próximas. Até hoje não tem a oportunidade. Não, não, estou apartirando só. Então, o senhor vai agora a partir de... Eu lhe informarei, Vossa Excelência, geniante, e contarei com a presença de Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência confirma que até o dia de hoje, até esse momento, o senhor não teria, não tinha marcado nem os dias, nem o horário como determina o artigo 64. Não, Vossa Excelência está me perguntando para que... Qual é o marco? Eu estou dizendo para Vossa Excelência que várias vezes nós nos reunimos e Vossa Excelência nos teve presente. Eu vou lhe informar, eu vou lhe informar. Mas Vossa Excelência, então, hoje, se eu pergunto a Vossa Excelência qual é o dia e o horário que a reunião se reúne? Foram vários, foram vários. Mas eu vou lhe informar por espírito, Vossa Excelência. Então, confirma. Pode ficar tranquilo. Então, confirma. Pode ficar muito. Alô, eu me ligue o som dos dois, por favor. Falta aqui. Se for, não é o vereador não. Se for, não é o... Se for, não é o sei no mês! Se for, não é o mesmo! Legenda por Sônia Ruberti